Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal, galerinha do pião! Gente, antes de começar o vídeo, olha quem tá aqui. Ai, meu Deus! Que saudade! Gente, eu amo! Inclusive, eu vou abrir aqui com vocês. Ó! Ai, véi, esse barulhinho é bom demais. Olha, estralando, gente, estralando. Quero dar uma dica muito boa pra vocês, pra quem não conhece bem, que é a melhor bebida energética de todas. E vocês vão, tipo assim, amar demais, porque tem um sabor maravilhoso. Então, você tem vários sabores, né? Esse aqui é um dos sabores que tem lá no site. Mas, olha, é zero corante, zero açúcar, zero carbo. É tudo de bom, gente! Vou tomar aqui um gole com vocês, ó. Cara, isso aqui é muito bom. E te dá muita energia, muita disposição pra você fazer todas as suas coisas nos seus dias. Então, eu indico muito pra vocês, bang! Se você entrar lá no site, várias opções de roupas maravilhosas, estilosas. E também você pode usar o meu cupom de desconto, tá bom? E agora, vamos pro vídeo! Beleza, então eu vou ser mãe solteira, então. Eu mesmo vou lá no papo. Eu vou ser mãe solteira agora. Eu vou. Vai, seja. Oi, meus amores! Estamos aqui em mais um vídeo no canal! Isso mesmo, galerinha do pião! Gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu acordei muito fitness, já estou com roupinha de treino aqui, porque daqui a pouco eu estou indo treinar. Mas antes de qualquer coisa, eu decidi fazer uma trollagem com o meu namorado, porque é assim, gente. Vou contar um negócio pra vocês. Eu sou terrível. Eu sou terrível.com O que acontece, gente? Eu e o João Vitor, a gente sim, a gente quer casar, a gente quer ter filho. Mas assim, mais pra frente, né, galera? A gente tá começando agora, a gente é novo nisso. Então a gente tá, assim, num processo de esperar, entendeu? As pessoas ficam forçando a gente a casar logo, a noivar, aquela coisa toda. Mas calma, gente. Tem que ter muita calma, porque a gente é muito nova ainda. A gente tá começando, entendeu? A gente quer firmar o nosso relacionamento. Não que não esteja firmado, né, gente? Mas assim, tem a certeza que tudo vai dar certo pra depois acontecer essas coisas, não é verdade? E aí o que acontece? Eu tive a brilhante ideia de falar pro João que eu quero ter um filho. Vou falar pra ele que eu quero ter um filho. Ainda mais agora, gente, que a gente tá com a Romana em casa, a gente fica, tipo assim, fica com esse negócio de mãe aflorado, pai aflorado. Por quê? Porque aí, tipo, você fica com a criança, você quer, você, você sabe, você, não sei explicar, entendeu? Não sei explicar, mas você fica com esse negócio de querer ser mãe logo, porque, né, fica sentindo o cheiro da criança, fica vendo o bebê toda hora. Não que eu quero ser mãe agora, gente, mas, enfim, eu vou falar isso pra ele. E aí, mas na verdade eu vou falar que eu quero adotar um bebê. Porque eu vou falar assim, olha, eu não quero ter barrigão. Nossa, gente, eu juro, eu vou assim, inventar mil coisas. Mas aí eu vou falar pra ele que eu não quero, tipo assim, esperar nove meses, entendeu? Eu não quero ficar, tipo, né? Eu quero já o bebê pra ontem, já quero adotar um bebê, tipo, amanhã e tal. Aí vou usar essa, né, essa carta na manga pra ver o que ele vai falar. Gente, é sério, o João Vitor, ele vai ter um treco? Ele vai ter um treco? E aí eu que me segure, porque depois sobra pra mim, né, gente? Porque daí ele quer fazer trilagem comigo. Mas é isso que vai acontecer, entendeu? Eu vou ligar pra ele agora, são... Que hora são agora? Gente, sério, eu sou louca, eu sou louca. São nove... Calma, deixa eu tirar... Tem um negócio aparecendo aqui que não dá pra mostrar, né? Ó, são nove... Nove e trinta e oito. Tão vendo, né? Nove e trinta e oito, gente. Da mãe, ó. Eu não tenho problema, né? Não imagina. Então eu vou ligar pra ele agora, eu acho que ele já deve ter acordado. Eu não mandei mensagem pra ele ainda, porque eu já queria, tipo assim, já pegar ele no pulo do gato. Então eu vou ligar e vamos ver o que que ele vai falar, gente. Tomara que dê certo essa trollagem. Porque o João Vitor, ele anda muito espertinho. Ele anda muito ligeirinho, entendeu? Então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Se é vídeo todos os dias, de segunda a sexta, às sete horas da noite. Beleza? Vou ligar e vamos ver o que vai rolar. Bom, gente. Vamos lá. Vou ligar pra ele agora. Eu espero que ele me atenda e eu consiga gravar o vídeo pra vocês, né? Que é o mais importante. Vamos lá. Vou ligar aqui. Eu não vou ligar de vídeo, porque daí não dá muita credibilidade. Vai que eu dou risada, né? Tá chamando. Oi, meu amor. Bom dia, vida. Bom dia, meu paixão. Como que você tá, meu amor? Eu tô bem. E você? Eu tô bem? Você dormiu bem? Dormi. Dormiu? Tá rápido, mas agora pô. Então eu não tô bem. Que vida boa, hein? Tá chovendo hoje, tá friozinho. Tô aproveitando, vida. Tô aproveitando, né? Que hora você vai gravar hoje? Daqui meia hora. Nossa, sério? É. Ah, então eu já vou aproveitar pra falar um assunto com você que eu queria falar. Que eu tô ansiosa. Sabe, quando eu fico ansiosa, eu não consigo guardar as coisas pra mim, né? Uhum. Então, vida. Eu tava pensando na possibilidade. Assim. Você quer casar comigo um dia? Sim, vida. Tá, mas você pensa nisso? Não quero te forçar. Quero que você responda naturalmente. Claro que eu penso. Você pensa em ter filhos comigo? Sim, amor. Por que você tá falando essas coisas? Amor, porque eu tô com uns pensamentos esses dias aqui. E aí eu... E aí eu queria dar uma falha, mãe. Queria falar com você. E aí? É que assim... Você sabe que depois que a Romana nasceu, a gente ficou mais assim, tipo... A gente fica, na verdade, né? Com essa coisa de querer ser mãe e tal. Porque... Ah, convivência, né? Com o bebê. Você traz essa coisa pra gente. E aí eu... Pensei na gente adotar um bebê. Ah, amor. Olha só uma besteira. Eu tô falando sério. É porque, tipo assim, véi. Eu não quero ficar com barrigão agora, entendeu? Não quero, tipo... Esperar nove meses pra ter um bebê. E aí também não quero mudar meu corpo. E aí, tipo assim... Queria pra ontem, entendeu? Aí a ideia que eu tive... Seria a gente adotar um bebê. Porque, tipo assim, cara. É muito legal também, entendeu? E aí... Amor, mas o que você tá falando, velho? Olha as coisas que você tá falando. O bebê, what the fuck. É... Assim, não é nada... Não é simples, não. Não é simples assim. Não é... E outra, que boa, meu. Amor, calma. Por quê, véi? A gente tem uma solução pra tudo, véi. Tudo nada de usar um jeito. Então, tipo assim, não é burocrático assim também, não. Eu precisava já. O quê? Eu concordo que tem solução pra tudo. Mas tem coisa que não precisa acontecer agora. Então você não quer adotar um bebê agora? Amor, agora não, cara. Não faz sentido adotar agora. Todo mundo se... Se mexendo. Você fazendo suas coisas. Eu fazendo minhas coisas. Tá, amor, mas daí, véi. Nossa, não vai mudar nada na sua vida, mano. Não, não, não vai. Não vai. Você vai pegar... Vai pegar o... A criança, o bebê. E vai jogar pros outros cuidarem. Não, não vou jogar pra ninguém cuidar não, meu filho. Eu vou cuidar. E você também. Então. Então. Papel de pai e papel de mãe. Não tenho tempo pra isso agora. Ah, Júlio, você tem tempo sim. Não, mas... É, eu tô falando. Eu não tenho tempo. Então tá bom. Então você não quer ter um bebê agora. Você não quer adotar um bebê agora. Não. Beleza. Então eu vou ser mãe solteira, então. Eu mesmo vou adotar. Eu vou ser mãe solteira, velho. Eu vou. Vai, seja. Seja. Nossa, você tá sendo muito grosso comigo, velho. Sério mesmo. Ai, eu tô sendo grosso. Você tá sendo grosso comigo. Você não quer ter um bebê comigo. E você tá, tipo... Você tá ameaçando eu terminar comigo. Eu não falo. É que eu vou terminar com você. Eu vou ter um bebê. Você pode continuar comigo. Normal. Não, você falou. Eu vou ser mãe solteira. Mas você não quer ser o pai. Você não quer ser o pai. Então eu vou ter um bebê. E a gente vai continuar namorando normal. Por quê? Então, isso aí pra mim é absurdo. Você tá me ameaçando. Se eu não tiver... Você não quiser. Pera aí que eu tô ameaçando ninguém não, meu filho. Eu tô ameaçando ninguém não. Eu tô só falando pra você que eu quero ter um bebê. Você vai terminar. Se eu não quiser ser pai. Eu não disse que eu vou terminar com você. Eu não disse que eu vou terminar com você. Eu disse que eu quero ter um bebê. E aí a gente vê. A gente fica junto. Mas vai ser o meu filho. Não vai ser seu filho. Aí pronto. Acabou. Ai, tá bom. Meu Deus. Que conversa ridícula, idiota. Meu Deus, meu filho. Você tá demais hoje. Sério mesmo. Ai, eu vou ser. Você. Gente, eu não tô te reconhecendo. Ah, não tô te reconhecendo. Eu também não tô te reconhecendo do nada. Você vem com essa ideia de Jerico aí. João Vitor, eu tenho 24 anos. Daqui a pouco eu vou tomar senhora. E eu não quero ter filho... Você tem noção nessa idade. O quê? Já, você tem noção nessa idade. Mas eu tenho. Oxi, igual porque eu tenho. Eu tenho. Tenho muito. Tem de sobra. Inclusive, eu vou ir atrás disso amanhã. Se você quiser me acompanhar, você me acompanha. Agora, se você não quiser... Beleza. Cara, eu não vou me acompanhar. E você tá fazendo besteira. Você tem coisa pra cuidar. Parece que você tá querendo... É... Tirar todas as coisas. Você tá cuidando do momento. Então marca tudo e... Falar... Não, eu não vou pensar nisso agora. Cara, mas... Isso aqui é o momento. Cara, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas. Eu vou... Ai, tô um filho normal. Ah, é. Vai ter um filho normal. Pode perguntar pra qualquer mulher. Se a sua vida mudou. Com certeza... Não, e qualquer coisa também. Minha mãe cuida, uai. Minha mãe cuida. Minha mãe cuida. Meu pai cuida. Todo mundo tá morando aqui no prédio. Eu falei, você pega e tá... E traga pros vós cuidar. É fácil, né? Ai, Juve. Então tá bom. Olha, eu só liguei pra falar isso com você. Eu não quero discutir. Eu não quero que... Isso vire, sei lá... Nossa, um problema entre a gente. Só que eu vou ter um filho. Relax, né? Então assim, né? É tão grande assim. Relax. Eu vou ter um filho. Então tá bom. Você tá falando como se fosse um amendoim. Ué? Como assim, um amendoim? Como se não fosse nada. Não, não, Juve. Não é assim. Não é assim. Mas enfim, já que você não quer me acompanhar, beleza, véi. Eu vou seguir fazendo minhas coisas. E tá tudo bem. Só que eu não quero que realmente a gente fique brigados, entendeu? Porque essa é a minha decisão. Sim, tá bom. Tá bom, então? Eu te vejo. Tá bom, eu te vejo. Tá, então deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio. Você tá preparado? Ah, tô... Fala. É trollagem! Eu sabia. O que que sabia? Agora eu já ouvi, ele sabe tudo, gente. Agora ele é o... Eu sabia. A bola de cristal. É o famoso Aladim. Sabia, cara. Você não sabia nada, Juve. Para de graça, véi. Sabia. Nossa, ele gosta de fazer graça, gente. Ele gosta de fazer graça. Eu gosto de fazer graça. Você gosta de fazer graça. Eu gosto de trollar. É diferente. A situação totalmente diferente. E você caiu na troll. Bobinho. Nossa, Vizinho, você não quer ter um filho comigo? Não, cara. Não é isso que eu... Nossa, eu odeio quando você faz isso. E eu amo quando eu falo e você fica bravo. Ah, que ódio. Ah, neném, você é tão lindo. Obrigado. Ah, e troca essa foto aí, que essa foto tá muito ousada. Olha só, gente. Eu não tenho vergonha na cara dele. Eu gosto assim. Olha isso, gente. Ah, Juve, você tá muito safado, tá? Eu vou cortar suas asinhas. Tuzana. Amor, então tá bom. Eu queria só trocar você. E aí eu queria aproveitar esse momento de manhã, né? Porque é um momento ótimo. Você acaba de acordar e leva uma notícia dessa. Claro. Então tá bom. Acordei, já falei, acabou meu namoro. Então tá bom, vida. Beijo. Beijo. Te amo. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, que susto. Um barulho estranho aqui em cima. Bom, gente, eu consegui. Era isso que eu queria e eu consegui, entendeu? É por isso que eu falo pra vocês, gente. Nunca desistam das suas trollagens. É sobre isso, entendeu? Deu muito certo a trollagem, porque o jogo dele caiu super. Não vem com essa conversa dele que, ai, eu já sabia. Sabia nada. Como que sabia? Como saber? Entendeu? Rá. Pra cima de já. De jo. Falei errado. Gente, então é isso, tá? Deixar muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, porque a gente tá quase batendo 3 milhões e quando eu bater 3 milhões eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu vou fazer alguma coisa. Enquanto você já pode colocar aqui nos comentários ideias de vídeos e de coisas que eu posso fazer com 3 milhões. Tá um pouco longe? Tá um pouco longe. Mas eu tenho fé que vocês vão me ajudar a conseguir chegar lá, beleza? Me segue no Instagram, tá bom? Inclusive também segue o Instagram da minha marca. Eu vou deixar pra vocês o arroba aqui também, ó. Arroba ozimoscone. Por favor, vão lá seguir, porque, olha, em breve eu vou fazer o lançamento da marca e eu quero que vocês fiquem por dentro de tudo que vai acontecer. Então, vai lá da majudinha, tá bom? É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!